Alô criançada, você que está curtindo aí a Liga 1 TV, vamos começar aqui a transmissão da Season 3 categoria Cup Light Sala A, essa aqui é a primeira etapa dessa nova temporada que estamos começando, teremos no grid 12 carros, com o Thiago Vingir da Cobra na primeira posição, Nandos da Casaca da SST na segunda posição, Renato Iane da Abra na terceira posição, o Léo Rabelo da White Hornets na quarta posição, o Lute Luciano Moura da FBR na quinta posição, o Sandro da Cobra na sexta posição, o Newton da EST na sétima, Gerson Ptolomei da EST na oitava, o Amaury conhecido como Chuck Norrie na nona posição da Abra, o Fabrício Travares da FBR na décima, o Richard da SST na décima primeira posição, o Calejão da White Hornets na décima segunda posição, serão 27 voltas, promessa de muita emoção aí para você que está curtindo a Liga 1 TV, vamos à corrida, e vamos à largada, está aí o Thiago da Cobra na primeira posição, o Nando vem logo atrás na segunda posição, Renato colado nos dois na terceira posição, primeira freada é muito perigosa, vamos aí para a primeira freada, Thiago dá uma espalhada, teve o toque ali com o Nando, Renato ganha a primeira posição, aproveita-se do toque entre os dois, assume a primeira posição, o piloto da Abra, Renato e Anny, ali atrás a gente vê o Léo Careca brigando ali na quarta posição, uma largada aparentemente limpa, vamos dar uma olhadinha mais para trás ali no Sandro na sexta posição, brigando bastante, ali atrás a gente vê o Gerson brigando com o Lute, tem piloto espalhando, piloto da Abra espalhando, é o Chuck Nori, e vamos voltar aqui para a nossa câmera tradicional, a gente tem aí o GT na sétima posição, o Richard vem na oitava, já rodando o piloto ali atrás, Calejão vem na nona posição, o Chuck caiu para a décima posição, o Newton já com o carro bastante danificado, muito danificado o carro do Newton, vem na décima primeira posição, 100% de dano na parte frontal e lateral, e a suspensão ali também com bastante dano, vamos voltar ali para a primeira posição, que a briga está forte, vem o Renato já na segunda volta, uma pista curta, volta em média de 53 segundos, Renato já vem sofrendo pressão ali do Thiago, vamos acompanhar essa briga de perto, Thiago Vingeira e Renato e Ana, a briga pela primeira posição, olha o Thiago muito próximo, tentando botar de lado, botou de lado, vai efetuar a ultrapassagem, segurou, um ponto perigosíssimo de ultrapassagem, na verdade essa pista, a gente tem um ponto seguro de ultrapassagem, que a primeira curva, que a primeira curva pode ser completar a volta, com isso o Thiago tirou um pouco o pé, o Renato conseguiu abrir um pouquinho, já estamos na terceira volta, virou 53,603 o Thiago, vamos ver quanto virou o Renato, 53,201, consegue ganhar aí um tempinho o Thiago e a briga entre os dois continua, sai melhor na curva o Thiago, o Renato tentando se sustentar ali na primeira posição, os dois em muito próximo, é muita pressão que o Thiago coloca para cima do Renato, uma pista de altíssima velocidade, tentou botar por dentro o Thiago e vai ganhar a primeira posição, assume a primeira posição o piloto da cobra, deu uma espalhadinha ali na curva, o Renato acabou com isso perdendo tempo e consequência perde a primeira posição, o Nando vem ali na terceira posição tentando se aproximar do Renato, e tem piloto ali abandonando, já na quarta posição vem o Leo Careca um pouquinho mais atrás, na quinta nós temos o Luthi, ali atrás tem o Richard na sexta posição, seguido de próximo pelo Amaury, o Chuck Norris que já ganhou três posições, largou mal, caiu para décimo, agora já está na sétima posição, vai tentar botar por dentro para cima do Richard, a freada ganhou a posição, vai tomar o X, vai tomar o X, Richard vem por fora, o Amaury por dentro consegue se sustentar, o Amaury ganhando a sexta posição, é meu amigo, são 27 voltas, uma pista curtíssima, alta velocidade para você aí assistindo a Liga 1 TV, é aí o Thiago mantendo, na primeira posição virou 52,820, o Renato vem logo ali atrás, vamos acompanhar, ver quanto que o Thiago vai virar agora, essa aqui é a quarta volta, Thiago vira 52,737, Renato virou 53,856, perdeu bastante tempo e com isso o Nando já chegou para cima do Renato, vai tentar botar pressão para cima do piloto da Braille, o piloto da SST, o Nando, está com uma belíssima pintura aí, você que pode observar agora em detalhe, uma pintura homenageando a antiga Lotus da Fórmula 1, a gente vê ali seguindo os três pilotos um pouquinho mais atrás, o Léo Rabelo, popularmente conhecido como Léo Careca, e entre o Léo Careca e o Lute já tem uma distância um pouquinho maior, o Lute aí que vem brigando com o Amaury, o Amaury já chegou no Lute, vem fazendo uma corrida de recuperação, o piloto da Braille, o Amaury. Tá aí a quinta volta completada, já na sexta volta, a Amaury virou 53,873, olha o Lute se defendendo, deu lado de fora para o Amaury, foi muito esperto o Lute, já num traçado bem defensivo, ele que virou nessa última volta 54, 186, então vem com alguns danos no carro o Lute, danos nas laterais, 22% de dano ali, muitos problemas o piloto da FBR, vai tentando sustentar a posição, a quinta posição para cima do Amaury, o Amaury deu uma erradinha, ficou um pouquinho para trás, deu uma erradinha ali, o Amaury acabou perdendo novamente a posição para o Richard, essa é a briga do momento, é o 3zinho do momento, aí o sexto, sétimo e o oito, quinto, sexto, sétimo colocados. Olha o Richard com o Amaury, quase foi lá para fora, o Amaury se sustentou ali, tentou botar por dentro, o Richard fechou a porta, deu o lado de fora, o Lute também errou, o Richard teve que tirar o pé, agora a Amaury bota por dentro, o Richard fecha a porta, tem o toque entre os dois, mas os dois pilotos conseguem se manter na pista, agora a Amaury vem por fora, o Richard por dentro, vamos ver o que vai dar isso daí. Amaury dá uma espalhada, vai lá fora e ganha a posição do Richard. Os dois pilotos muito agressivos aí nessa disputa, acabou que o Amaury se deu melhor por enquanto. Vamos voltar, vamos dar uma passadinha lá na frente novamente, deixa eu ver como é que está. Temos aí o Thiago ainda na primeira posição, virou 5-3-0-3-9 na última volta, uma volta teoricamente ruim. O Renato virou também uma volta ruim, 53-330, vem sofrendo muita pressão do Nando Zakazaka, o Renato. A gente já vê ali na frente retardatários, essa é uma pista curta, então os pilotos que estão nas primeiras posições vão ter que negociar as ultrapassagens em cima dos retardatários. O Nando botando muita pressão para cima do Renato. O Nando que está estreando aí na Cup Light, quer mostrar serviço, vem com tudo para tentar assumir a segunda posição. Tentou botar de lado, travou todas as rodas ali o Nando, retardatário ali que se eu não me engano é o GT. Abre para os dois passarem, não quer confusão. E com isso continua a briga aí pela segunda posição, já estamos na nona volta. Total de 27 voltas para você que está assistindo na Liga 1 TV. A briga continua Nando Zakazaka contra Renato Iane. Vamos ver pela câmera do helicóptero, todo o traçado do Renato e o Nando logo atrás. Olha como o Nando faz mais fechada essa curva, ganha mais tempo, pegou o vácuo, botou de lado, vai ser agora. Décima volta Nando e Renato lado a lado. Vamos ver na freada. Renato espalhou! Perdeu o ponto de frenagem, foi lá na grama. Com isso o Nando canha a segunda posição e ainda consegue abrir uma vantagemzinha para cima do Renato. Foi bem, agora o Nando conseguiu sair melhor na reta de chegada. Pegou o vácuo, botou de lado. E um abraço. Vamos aí, imagens agora do Léo Careca na quarta posição. Vamos acompanhar o Léo que é o host. Então dá para a gente acompanhar uma volta dessa maravilhosa câmera do cockpit. Esse maravilhoso cockpit do Lotus. Vamos acompanhar essa voltinha com o piloto Léo Rabelo da Wide Hornets. E aí, acompanhamos uma volta com o piloto Léo. Ele completa o cockpit do Lotus Évora do piloto Léo Careca da Wide Hornets. Ele que vem pela quarta posição. Dá uma espalhadinha ali na curva. Essa curva é muito difícil de fazer. Acertar o ponto de freada é bem complicado. E o Amaury já vem na quinta posição. Ele vem ali na quinta posição. O Richard um pouquinho mais atrás dele. A gente vê que do Léo, os três primeiros têm um ritmo diferente. Se bem que o Léo fez uma ótima volta agora e deu uma rodada. Deu uma rodada. O Léo foi lá fora. Segurou o carro. Perdeu bastante tempo. O Léo Careca. Deu uma rodada. Agora vai fazer uma volta muito ruim. O Amaury chegou nele. Vai virar agora na casa de 56, 57. 57, 290. Perdeu quase 5 segundos. O Léo Careca. E com isso o Amaury vai chegar nele. E continuando aqui. A gente vê o Lute já num ritmo diferente dos demais na sétima posição. O Calejão vem na oitava posição. Pessoal brigando ali com um carro bastante danificado. O Calejão. Muitos danos. 100% de danos. Brigando. E o Newton vem na nona posição. O Calejão acabou de tomar uma volta. E a gente tem o Newton na nona posição. Três carros já abandonaram. Alguns acidentes no pelotão de trás. Tivemos três abandonos. É uma pista muito rápida. Onde pode ter o toque. O muro também ficar um pouco próximo. E algumas curvas. Então é um pouquinho complicado. Os pelotões precisam de muita concentração. E aí o Thiago virou 52822 na última volta. Já tem uma distância confortável. Para os demais pilotos. Está aí o Thiago fazendo a sua volta. A janela de pit está aberta. A gente viu que o Renato já fez a sua parada. Vamos acompanhar. Onde está o Renato. Está no meio da volta. Então o Thiago vai voltar na primeira posição. Vem ele aí saindo. Mantenha a primeira posição. O Léo deve estar parando agora. Está parando agora o Léo. O Nando. Que era o segundo. Na verdade o Renato é o terceiro. O Nando reassume a segunda posição. O Renato. O Renato reassume a terceira posição. O Léo. Vem na quarta posição. O Amaury. Vem saindo agora. Vem na quinta posição. Ganhou um bom tempo o Léo. Com relação ao Amaury. Já não está tão próximo ao Amaury. Na verdade o Richard agora está mais próximo dele. Do que ele próximo do Léo. Na sétima posição o Lute. Oitavo com a legião. E nono o Newton. Essa é a briga do momento. O Richard tentando se aproximar do Amaury. Décima sexta volta. Continua o Thiago Vinger na primeira posição. Ele que virou na última volta. 54,346. Enfrentando os retardatários. Aí o Thiago. Vai passar agora o carro 21. Que é do Calejão. Ele completando aí agora. A décima sexta volta. Virou 5,3029. O Nando. Vem na segunda posição. Virando agora. 5,3057. O Renato. O Renato. Na terceira posição. Virou 5,3329. Vem se mantendo bem na segunda posição. O piloto Nando Zakazeca. Não permite. A aproximação. Do Renato. É o Careca aí na quarta posição. Virou 5,3267. Também não consegue se aproximar. Agora a gente chegou na parte final da corrida. Faltam 10 voltas. Aquela hora que o piloto começa a tentar ter mais cuidado. Você vê que as voltas já não são tão rápidas. Tá aí o Léo na quarta posição. O Amaury vem na quinta. Virou 5,3014. O Richard um pouquinho mais atrás na sexta posição. Vamos ver quanto virou na última volta o Richard. Virou 5,275. Vem tentando se aproximar do Amaury. O piloto da SST, o Richard Campos. Décima oitava volta. Total de 27 voltas. É a primeira etapa da Cup Light na Season 3 da Liga 1. Lembrando que essa é a primeira bateria. Ao final teremos a segunda bateria com o grid invertido. Todos os pilotos que terminarem a primeira bateria terão o direito a participar, a terem o seu grid invertido. Então não adianta quem abandonou vai largar atrás. Se o cara abandonou em décimo, ele vai largar nas últimas posições. Diferente do nono colocado que terminar a prova. A Liga tenta valorizar aquele que, independente da sua condição na corrida, vai até o final. Décima nona volta. Tiago virou 5,2,4,4,6. Deu uma apertada no ritmo o Tiago. Está confiante. Pegou confiança. Já vem com uma boa distância para cima do Nando. Vem na segunda posição o Nando. Virou 5,294,1 na última volta. Vamos ver quanto ele vai virar agora. 5,2,6,0,9. Tem ali o retardatário. Uma frente. Vamos ver como ele vai negociar essa ultrapassagem. Vem o Nando fazendo a curva. Vamos ver se vai ser no final dessa reta curva. O Nando botou de lado, botou por fora ali o... Se eu não me engano. O Calejão. E o Nando efetua a ultrapassagem. O Renato vem ali na terceira posição. Vamos ver quanto ele virou. 52,705. Fez a sua melhor volta na prova. O piloto Renato e Anidabrá. Mas o Nando aparentemente... Não quer perder essa segunda posição. 5,2,7,3,6, a vigésima volta do Renato. O Nando virou 5,4,4,4,2,8. Vem se aproximando. O Renato fez uma volta ruim. O Nando... Vamos ver quanto ele vai virar agora. Se ele consegue responder. Ou se ele vai acabar sofrendo a pressão do Renato nas seis últimas voltas. Muitos retardatários. Se não souber negociar, acaba perdendo tempo. Vamos ver quanto o Nando vai virar agora. 5,3,2,5,5. O Renato virou 5,2,7,7,2. Vem se aproximando o piloto da Braga. Vamos ver isso. Vem forçando o ritmo aí o Renato para cima do Nando. Tentando mostrar que está afim de disputar a posição no finalzinho dessa corrida. Vamos ver quanto que o Nando vai virar agora. O Nando vem para virar 5, 3, 0, 16. Renato virou 5, 2, 7, 4, 7. Tirou mais um pouquinho de tempo. A gente vê ali o Nando travando as rodas na curva. Renato faz a curva um pouquinho mais aberta. Perdeu um pouquinho de tempo ali o Renato. Vem tentando botar pressão para cima do Nando. A gente continua ali na quarta posição. O Léo Careca virou 5, 3, 9, 8, 0. O Amaury vem ali um pouco mais próximo. Mas fez uma volta ruim. 5, 4, 9, 5, 7. A gente vê ali que o Richard também está tentando entrar nessa briga aí. Virou 5, 3, 5, 12. É aqui, qualquer erro do piloto nessa altura da bateria pode causar a perda de algumas posições. O Lute vem ali na sétima posição. Vamos ver como o carro ficou depois dos boxes. Deu uma melhoradinha ali na parte frontal. Mas ainda continua com bastante danos. O Lute vem aí na sétima posição. O Calejão botando pressão em cima do Lute na oitava posição. Vamos acompanhar essa briga aí. Vamos ver ali o Calejão. O Lute dá o lado de fora. O Calejão bota por fora. Mas aí o Lute consegue a preferência. Traciona muito bem. A gente já viu nas rodas anteriores o Lute fazendo a mesma coisa. Faz novamente. Dá uma balançada ali o Lute. Segura o carro. O Calejão vem numa tocada mais suave. Dá uma espalhadinha. Tenta pegar o vácuo. Tenta botar de lado. Aí é muito perigoso um S de subida. Olha o Calejão dá um totózinho no Lute. O Lute dá uma espalhada e roda. E espalha. Espalhou o Lute. Foi lá na brita. Perdeu bastante tempo o Lute. Vem voltando agora. O piloto da FBR. Sofreu o toque ali. Acabou perdendo o controle do carro. Foi lá na grama. Depois foi na brita. Vem muito lento o Lute. Vem ali ele na oitava posição. A gente pode observar que o oitavo que é o Lute está na vigésima quarta volta. E o líder, o Thiago, já está na vigésima quinta. Pra completar e abrir a vigésima sexta volta. Vamos ver ali como é que está. Vamos ver como que vai ser a volta do Thiago. Que a última ele virou 55. Negociando ultrapassagens. Virou agora 5, 2, 4, 9, 8. Um ritmo muito forte. Vem passeando na pista de Iberian. Essa pista fictícia do Forza. O piloto Thiago Vinge. O Nando virou agora 5, 3, 9, 6. Uma volta alta. Vamos ver quanto que o Renato virou. 5, 5, 7, 2, 3. Perdeu muito tempo o Renato. Vai vendo aí a segunda posição indo para o espaço. E vamos acompanhar agora o Thiago. Esse finzinho de volta aí. E o início da última volta do piloto da cobra, Thiago Vinge. Dá uma espalhadinha na grama ali. O Thiago segura, Thiago. Vem ele aí abrindo a última volta. O Thiago. Piloto da cobra. Vem para garantir a vitória da primeira bateria. Todo o traçado aí do circuito de Iberian. Circuito fictício do nosso simulador. Localizado na Espanha. Belíssimo circuito de altíssima velocidade. Circuito bem traiçoeiro. Vem ele aí no último setor para garantir a vitória na primeira bateria. Vem Thiago para fazer a última curva. Faz com todo o cuidado. Até deu uma travadinha na roda ali para ir na grama. E vem ele para vencer a primeira bateria. Vence Thiago da equipe cobra a primeira bateria. Na segunda posição vamos ter o Nando Zacasaca. Vem ele aí contornando a última curva. Vem com todo o cuidado o Nando. Garante a segunda posição. Belo resultado do Nando. Na terceira posição o Renato Iane na sua estreia na Liga 1. Belo resultado do piloto da Bra. O Léo Careca. Léo Rabelo vem ali na quarta posição. Ele que está estreando na Cup Light. Veio da Open também. Um belíssimo resultado. Seguido de perto pelo Chuck e pelo Richard. Na sétima posição temos o Calejão. Ele que vai abrir agora a última volta. Vamos acompanhar a última volta do Calejão. O Lute vem na oitava posição. Vai abrir agora a última volta o Lute. E o Newton vem na nona posição. Está no começo da penúltima volta. Vamos acompanhando aí o Lute. O Newton, desculpa. Na nona posição. Vamos ver ali o Calejão que já vai... Deve estar completando agora. Vem ele aí no... No trecho final. Teve piloto batendo ali. Vem ele no trecho final aí para completar na sétima posição. Essa belíssima pintura da White Hornets. Vem aí o Calejão completando na sétima posição. Aí o Lute da FBR. Pintura inspirada nas McLarens. Vem ele aí para completar na oitava posição. E teremos o Newton completando na nona posição. A segunda bateria nós teremos o grid invertido. Então nós teremos o Newton na primeira posição. O Lute na segunda. Calejão na terceira. Richard na quarta. O Amaury. Tcheknoy na quinta. Leo Careca na sexta. Renato Iane na sétima. Nando Zakazaka na oitava. O Thiago na nona. E os demais pilotos que abandonaram. Largarão nas posições. As últimas posições. Temos aí o Newton já para completar a primeira bateria. É isso aí galera. Nos vemos na segunda bateria. Acesse o nosso site. Participe do nosso fórum. Curta a nossa página no Facebook. E vamos para a segunda bateria que promete bastante. Um abraço. Fui! Um abraço. A CIDADE NO BRASIL